aqui na oficina de joelso gostaria de mandar continência e respeito sempre aí para todos os mecânicos mecânico claudionor mecânico super osso não sei se ele conhece mecânico super osso mecânico joel claudionor joel joelso super osso cheio hein caqueada aí do braço com essa uma camira a hora que você fala assim assim do motor só falando aí graças a Deus o que que precisa o que que você mexeu no motor aqui ó cabeçote válvulas anéis segmento é colega para você se inscrever no canal como é o nome nifa conhecido como nifa está lá no vídeo no YouTube então fala aí aqui fazendo o cabeçotezinho de boa trocando os anéis não repara aqui no motor vai ficar filé mignon e aqui é o que fala aí válvulas válvulas e o cabelo o problema que deu o que o cara o seu ali a mesma coisa que o seu aí tem como é que eu vim tudo isso aqui isso aqui foi tudo feito assim as lágrimas que deu é a mesma coisa como é que isso aqui tá solto ele aqui ó você vai tirar aqui vou tirar esse para alcançar esse para quando eu tirar esse ver o que aconteceu e o alternador tá bom aqui aqui onde joga os bicos onde joga o combustível de gasolina aqui o motor que é um ponto seis um ponto um mil mil VHC e a bobina aqui bobina tá boa a bobina boa toda e a zela aqui mostra a zela aqui a zela também barriada tem que comprar outra tá barriado aí vou para outra meu filho tá mas aí já vou falar com o dono vai tomar providência né e aqui o sistema do motor de irradiador é do Uno botou o motor do Uno aí deu problema o que aqui as válvulas as válvulas cabeçota olha aí o velho tá lá não presta nada ali eu viro a brinquinha é eu viro a brinquinha o comando de cima e essa o motor lá tá bom né o que ajeitou né nós somos aquilo que fizemos fazemos ontem sempre repetidamente às vezes essa é isso portanto não tem um ato é modelo sem o voz que forçava que as vezes os mares parecem ter esquecido do sertão mas que dessa é uma terra para dela tu tirar não nos dessa mesma sorte pode hoje o Deus beijo com generoso forte a nós guerreiros de caratinga deixa resistência ao sol a sapiência para dar natureza tudo aproveitar força de vontade para continuar lutar e ontem meu amigo jamais recuado obrigado Senhor Deus porque quer saber o ser humano comum não posso servir para os perseverantes fortes de espírito aqui consegue lutar Brasil setão cá tem que é um cheio em caqueado moído aí para todos os mecânicos mecânico Lola mecânico Lola Joel Superosso Claudio e meu amigo aí Joel Sol oficina aqui tu tem quantos anos de mecânico uns oito oito anos tu aprendeu com um irmão meu pai nada Deus tenha oito anos oito anos oito anos de profissão gosta da profissão gosto demais se nascesse de novo queria ser mecânico com certeza aí gosta agora os mecânico tem que saber o dia de comemoração do mecânico tomar um de leve o dia do mecânico tem a algum deve ter alguma data comemoração do dia do mecânico tem mas não sei como mas tem parabéns a todos os mecânicos aí é comércio reconstitua sua vida a cada amanhecer os passos aqui ó mas porque tô fazendo uma limpeza aqui mas tá tudo certo graças a Deus mas o mecânico é super competente aí você que tá passando na BA aqui 305 que vai para Pedro Alexandre aqui para BA 110 Pedro Alexandre Carira tem a oficina aqui de Joelson eu não sei o quarenta quilômetro quarenta quilômetro quarenta quilômetro quarenta quilômetro quarenta quilômetro quarenta aqui é 305 a 110 é lá aqui é 110 é verdade é verdade 110 é lá aqui é 305 que vai para Pedro Alexandre obrigado para assistir os vídeos do Brásio de São Macambira uma dica aí do mecânico aí Joel são super competente parabéns a ele aí todos os mecânicos obrigado para assistir os vídeos do Brásio de São Macambira e aí